Notícia boa na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do INSS? Tem sim, e eu já estou aqui muito, muito feliz para trazer essa notícia para vocês na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do INSS. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o 13º salário, 14º salário dos aposentados, tudo o que está acontecendo agora. E claro, como eu prometi aqui, você que assiste as lives aqui do canal, já viu que eu estou feliz, já viu que vem notícia boa, novidade para vocês, vai ter um sorteio hoje aqui na live, R$250 ao vivo já na sequência aqui. Além de tudo isso que eu vou falar aqui já, do 13º na Folha de Pagamento, o 14º salário, o que é que acontece agora, que eu já estou feliz aqui. Nós vamos falar dos assuntos mais falados do momento, da suspensão dos consignados, margem social, tudo vai ser interessante você acompanhar, mas é claro que eu quero fazer esse sorteio em primeira mão, afinal, quem é que vai ganhar os R$250? Será que é você que está aí do outro lado na live premiada? Já vai soltando-lhe o comentário aí e para chamar a positividade, para estar valendo o sorteio, para você que quer ganhar, vai apertando o botão do like aí, eu vou explicar sobre tudo isso que está acontecendo agora na Folha de Pagamento dos Aposentados, pensionistas do INSS, que eu já estou feliz. E esse vídeo, ele vai começar agora e vai soltando o comentário aí, que daqui a pouquinho já é o sorteio. E eu vi que tem muita gente comentando, o like já está subindo, todo mundo está querendo ganhar. Então, eu já vou ir direto ao assunto aqui, direto ao sorteio da live premiada e daqui a pouco a gente vai começar com as informações e pode ser você. Eu estou lendo aqui, tem muitos membros aqui do canal, o Alex está colocando que quer ganhar, o João Pedro está aqui e diz que vai ganhar, e a Cássia Moreno diz que também quer ganhar. Está todo mundo querendo. Na sequência já vai ser o sorteio, porque na live premiada eu ligo para o seu telefone, não importa de qualquer lugar do Brasil. E aqui o negócio é ao vivo, gente. Agora nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu vou ligar para o seu telefone, para as pessoas que fizeram o cadastro da live premiada, que já apertaram botando o like nesse vídeo, que estão colocando aqui que quer ganhar. Essas pessoas vão participar do sorteio agora e na sequência eu já vou dar essa notícia maravilhosa. 14º salário, o 13º salário na folha de pagamento dos aposentados. Nós vamos falar da suspensão dos consignados e da margem social, que vai valer muito a pena você acompanhar esse vídeo. Vamos direto para o sorteio aqui. O pessoal já apertou o botão do like, já chamou a sorte. O pessoal do Facebook está valendo também. Vamos começar fazendo o sorteio agora. Eu vou fazer a ligação nesse momento, vamos ver quem é que ganha. E depois a gente vai partir também para as notícias boas, não é mesmo? A produção vai colocar na tela agora o sorteio. E já vamos ver quem é que é o ganhador ou a ganhadora. E vai colocando aí qual é a sua cidade, a sua região e quem é que vai ganhar. Porque eu vou ligar ao vivo aqui, vai ser 250 reais. E não fica triste se você não ganhar. Depois, para quem assistir esse vídeo mais tempo, eu vou dar uma outra oportunidade. Vai ter um prêmio ainda maior. Vai ser mais do que 250 reais para quem assistir esse vídeo depois. Eu vou explicar como vai funcionar. Então, olha só. A produção já fez o sorteio. E o número do sorteado ou da sorteada. Vamos ver qual que é o número. Já está na tela aí. 8.475. 8.475. Será que é o seu telefone? Será que é o seu telefone celular que vai tocar agora? Nós vamos partir para essa câmera aqui. Porque eu vou receber a instrução da produção para fazer a ligação agora. Pode ser que é o seu telefone celular que vai tocar agora. Fica atento. Eu não sei se você está assistindo a live aí. Eu vi que a Silvana, a Sandra, o Estevam está aí falando que quer ganhar também. A Eunice está todo mundo querendo ganhar dinheiro. E o Alex está aí também que é membro do canal. Inclusive, os membros vão ter sorteio exclusivo na próxima semana para os membros do canal. Olha, eu já tenho aqui o número do telefone celular da pessoa. E eu vou fazer a ligação agora. Vamos ver quem é que vai atender. E não fica triste se não for o seu, vai ter uma oportunidade nessa live mesmo de um prêmio ainda maior do que R$250,00 para quem continuar assistindo essa live. Vamos ver quem é que vai ser o premiado ou a premiada da live de hoje. Olha só. Vamos ver se vai chamar. Já está chamando, hein? Já está chamando. Se não for o seu, acompanha aí que vai ter uma oportunidade para você. Olha, já está chamando. Segunda chamada aqui. E se não atender, perde aí a premiação, gente. Alô. Oi, quem está falando? Gostaria de falar com quem? Aqui quem está falando é o João, da João Financeira. Com quem que eu falo? É Regina. Oi, Regina. Tudo bem? Você gosta de notícia boa, dona Regina? Gosto, claro. Olha só, você fez um cadastro na live premiada da João Financeira, não é mesmo? Ah, sim. Então eu venho trazer uma notícia muito boa para a senhora. A senhora acabou de ganhar R$250,00 na live premiada da João Financeira, dona Regina. É mesmo? É, senhora, eu estou ao vivo aqui para todo o Brasil. Muito feliz que a senhora fez o cadastro, a senhora foi contemplada. A gente vai fazer o Pix para a senhora. E a senhora está feliz com esse dinheiro? O que a senhora vai fazer com esse dinheiro aí? Vai pagar uma continha, né? Vai pagar as contas aí. Qual que é a sua cidade e a sua região, dona Regina? É Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço para o pessoal aí. Como é que é o nome completo da senhora, dona Regina? Regina Félia Peixeira de Castro. Olha só, muito bom. Parabéns, dona Regina. Obrigado por acreditar aqui no canal da João Financeira, por fazer o cadastro. Fiquei feliz que a senhora vai utilizar esse dinheiro para pagar umas continhas aí. Manda um abraço para a sua família. Na sequência, aí a nossa equipe vai entrar em contato com você já para fazer o depósito. E o que é que você diz para as pessoas que estão aqui ao vivo? Para as pessoas acreditarem? É para fazer o cadastro lá que ganha mesmo o prêmio? O que a senhora diz para as pessoas aí, dona Regina? Confiei. Acredite na sorte que vai conseguir. Ah, muito obrigado. A senhora sempre assiste as nossas lives? Eu gosto muito de ouvir todas as suas notícias, João. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Fiquei feliz que foi você que ganhou também. E pode acompanhar que vai ter novos sorteios. A senhora vai estar participando novamente. Parabéns. Depois a nossa equipe liga para você. Que Deus abençoe você e a sua família também, tá bom? Amém. Você também e toda a sua família. Muito obrigado, tá? Obrigado e parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Olha aí, a dona Regina acabou de ganhar e você que está aí do outro lado não fica triste. Porque eu vou dar uma oportunidade para você que está aí, gente. Você que não ganhou agora. Vai ser um prêmio ainda maior. Então acompanha o vídeo que eu vou explicar como é que vai funcionar para você ganhar tudo isso. Eu quero trazer as novidades. É claro, você está querendo saber o que é que acontece agora. Suspensão dos empréstimos consignados. Qual é o trabalho que eu vou fazer agora? Afinal, está todo mundo aí com o empréstimo consignado. Quem é que tem empréstimo consignado que gostaria de ter essa oportunidade aí? De ficar quatro meses sem pagar, 120 dias sem pagar. Você gostaria de ter essa oportunidade? Coloca aqui no comentário. Eu gostaria. Vamos fazer um termômetro aqui também. Quem é que gostaria de tudo isso? Eu quero explicar o que é que acontece agora com a suspensão dos consignados. Já que ela foi aprovada no Senado Federal. Agora tem essa emenda do Ricardo Silva. Só que você sabe que os bancos vão fazer uma grande resistência com isso. Não vão querer que isso aprove. Afinal, o banco nunca quer quando vai ter que praticamente ele liberar durante quatro meses o seu empréstimo para ficar sem pagar e não cobrar juros nenhum. E esse empréstimo vai passar lá para o final. Eu vi que tem muita gente que gostaria disso. E é por isso que na semana que vem eu vou estar em Brasília lá. Vou fazer a defesa da suspensão dos consignados. Também vou conversar com o pessoal lá. Vou explicar o que exatamente você está passando agora para que a gente consiga a aprovação, para que você consiga essa liberação. Vou explicar a lista de bancos. Depois, se der tudo certo, onde você vai fazer o passo a passo para você ficar liberado dos seus consignados. Por isso que vai ser importante você estar inscrito aqui no canal e acompanhar as lives, porque você vai poder ganhar dinheiro e nessa mesma live vai ter a oportunidade ainda. Eu vou explicar para você que o prêmio vai ser ainda maior. Então, vem acompanhando aí. Da suspensão, eu vou trabalhar lá para que isso seja aprovado. Vai ser uma batalha ferrenha. Eu estou contando com o seu apoio também para que eu consiga ir lá buscar e batalhar, que a gente consiga aprovar. A suspensão, eu vou dar muita a verdade aqui, a real situação sobre isso para vocês. A verdade sobre a suspensão. A dificuldade de uma aprovação da suspensão dos empréstimos consignados é muito grande. É mais difícil aprovar a suspensão do que o 14º salário. Por quê? Porque vai mexer com os grandes bancos com ficar sem pagar esses 120 dias, 4 meses. Porque o banco vai ter que bancar durante esse tempo o seu empréstimo consignado. Vai ter que assumir um compromisso com isso. Os grandes bancos até não teriam alguns problemas por isso, porque eles têm muito dinheiro. Mas seria um grande problema aí para os pequenos bancos. Então a gente vai enfrentar grandes dificuldades para aprovar. Mas esse trabalho eu vou fazer por você lá. Tem vários gabinetes lá que eu vou bater na porta. Eu vou estar lá, gente. Eu vou pegar o avião na segunda-feira já, junto com o Lucas aqui da minha equipe. E o Maicon que está aqui no suporte também vai ficar acompanhando a nossa viagem. Eu vou cada momento estar interagindo com você, dizendo o que é que está acontecendo. Eu vou fazer filmagens lá dentro de Brasília, porque depois não tem como se esconder. Eu vou conversar com o deputado, eu vou conversar lá com o pessoal do Senado Federal também, já para ajeitar o meio de campo. E você sabe como funciona a política aqui. Hoje é tudo em negociação. Da suspensão, era isso que eu tinha para dizer. Não dá para ter muita expectativa positiva, mas a gente não pode desistir disso. Agora, margem social é muito importante a gente batalhar, porque empréstimo barato, gente, todo mundo vai querer. A 0,2, a 0,5. Quem é que vai querer, gente? Vamos tirar essa dúvida. Eu acho que vai ter muita gente que vai querer. Você que está aí do outro lado, pegar um empréstimo de 0,2% a 0,5%. Quem queria isso? Quem é que quer isso? Escreve assim, eu quero a margem social. Vamos ver quantas pessoas vão escrever assim, eu quero a margem social. Isso precisa ser batalhado. Isso precisa ser explicado, porque aí não vai judiar dos bancos. Eles praticamente vão empatar, porque esse valor dessa taxa de juros, eles já captam esse dinheiro. Então, emprestar esse dinheiro para o banco, para pelo menos ele não lucrar, mas pelo menos não perder dinheiro, é viável isso. Esse projeto, ele já aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família. Tem que ser falado, tem que ser batido na tecla, porque olha quanta gente quer a margem social. Bota coragem, escreve aí se você quer, porque essa live eu vou ter que mostrar para eles depois. Eu vou ter que comprovar o trabalho que eu estou fazendo. E humildemente, é um trabalho diferenciado. Eu vou atravessar o Brasil para tentar ajudar você. Quem é que está fazendo isso no YouTube hoje por você? Eu, o Sandro, o Felipe, o Milton, mas mais alguém faz isso, gente? Que sai da cadeira, não é simples assim, trazer a notícia. É abandonar muita coisa importante, porque você que está aí do outro lado é importante para mim. É esse trabalho que eu vou fazer. Eu vou trazer agora a novidade na folha de pagamento, do aposentado, do pensionista, e já na sequência eu vou explicar como você que está aí do outro lado pode ganhar um prêmio na live premiada, que vai ser mais do que R$250, e eu vou explicar como vai funcionar isso. Então, acompanha o vídeo. E quem é que está pensando em ganhar, gente? Vai apertando o botão do like, que eu vou explicar já como vai funcionar tudo isso. Olha só, do 13º salário já está disponível na folha de pagamento agora. Inclusive, vai aparecer na tela para vocês aí o calendário de pagamento do 13º salário. Nós estamos aí no mês de maio. Já aparece disponível para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o calendário, no mês de maio. Podem acompanhar aí. Vai começar os pagamentos no dia 25 de maio, no dia 26, dia 27, no dia 30 de maio. Até o dia 31, para quem recebe um salário mínimo, já vai receber a segunda parcela do 13º salário. Do dia 25 de maio até o dia 31 de maio. Segunda parcela disponível na folha de pagamento do 13º salário. Agora, para quem tem o final 6 até o final 0, o calendário do mês de junho vai ser a segunda parcela. Vai ser do dia 1º de junho até o dia 7 de junho, o calendário de pagamento da segunda parcela do 13º salário. E também, para quem recebe acima de um salário mínimo, o calendário vai aparecer ali para vocês. Vai aparecer também no mês de maio do dia 1º de junho até o dia 7 de junho. Esse calendário completo você pode encontrar onde, gente? Você que está aí do outro lado, no blog da João Financeira. Depois pesquisa lá no Google, blog da João Financeira. Você vai saber de todos os calendários de pagamento, 13º salário, as novidades do 14º, que é o que eu vou trazer agora. E na sequência, como você que está assistindo, pode ganhar prêmios maiores do que R$250,00 ao vivo aqui no canal. Daqui a pouquinho, gente. Então, eu estou vendo que muita gente está querendo ganhar. Porque olha a quantidade de gente que está querendo ganhar esse dinheiro. a quantidade de gente aqui que está fazendo perguntas na live aqui também. A Sônia fez uma pergunta aqui. Qual a idade máxima que pode pedir empréstimo? Eu vou colocar o nosso telefone na tela. Vou ver se a gente consegue colocar aqui. Até 74 anos de idade consegue fazer 84 vezes. O nosso WhatsApp de contato vai aparecer aqui em cima na tela. que é o 54-3324-3284. Para você que é aposentado, pensionista, o servidor federal. Está apertado. Está precisando de dinheiro. O negócio não tem para onde sair. Mas tem margem disponível para renovar o seu contrato. E quer alguém de confiança com taxas boas de juros? É nesse telefone de contato. É claro que muita gente chama. O Brasil inteiro chama no nosso WhatsApp. Então, tem que chamar ali. Aguardar para ser atendido. Porque vale a pena ser atendido pela melhor equipe de crédito consignado do Brasil. Que é a João Financeira TV. E a equipe da João Financeira é uma equipe treinada. São pessoas maravilhosas para atender muito bem você. E eu deixo muito claro. Muita gente chama nesse WhatsApp. Tem que ter um pouco de paciência. Mas você vai ser atendido. Tem muitas pessoas para atender você. Mas é o Brasil inteiro chamando. Por isso que demora um pouquinho mais para você ter atendido. Mas você recebe todo o atendimento que você merece. Mas João, que novidade é essa? 14º salário. O que é que acontece agora? Eu vou explicar para você. E na sequência, como você pode ganhar. Essa premiação de mais de 250 reais. Mas você já comentou aí. Eu acho que não tem gente querendo ganhar. Escreve assim. Eu quero ganhar. E quem é que está confiante que pode ganhar também nessa live? Escreve assim. Eu que vou ganhar. Aí essa pessoa que escreveu. Eu que vou ganhar. É a pessoa que está mais confiante mesmo. Daí eu vou sentir firmeza. Porque eu quero ganhar. Quem sabe não ganhe. Mas se escrever assim. Eu que vou ganhar. Aí o negócio se muda. Pode ser que a sorte já esteja do seu lado. E vai apertando o botão do like. Pode ser você mesmo aí. Que está pensando já. Como é que vai pagar aquela conta. Faltando aquele dinheiro talvez para o remédio. Eu acho que é você mesmo que vai ganhar. Então aguenta aí. O 14º salário. Minha gente tem uma comissão agora muito importante. É uma reunião que eu vou explicar para você. A comissão do idoso. Uma audiência pública. Que eu vou participar lá. Inclusive eu vou receber e muito feliz. Vai aparecer na tela aí. Uma moção de aplausos. Lá na Câmara dos Deputados. Eu vou ficar com certeza muito emocionado com isso. Vendo os deputados lá. Uma moção de aplausos. É como se batesse em palma. Para um humilde trabalho que eu venho fazendo. Em nome dos aposentados e pensionistas. Eu vou receber essa premiação lá. Com muita felicidade. E acompanhar junto com os meus amigos que lutam lá. O Sandro. O Felipe. O Milton Dantunes também. Os deputados aí. O Antônio Furtado. Vai estar lá nessa reunião também. E aí nessa comissão. Gente que vai ser discutido o 14º salário. Vai ser falado com o Ministério da Economia. Vai estar ou o Paulo Guedes. Ou um representante do Ministério da Economia. Para falar sobre o 14º salário. Para explicar porque o Brasil inteiro. Está falando no 14º salário. Sai. Não sai. O governo fala que não vai pagar. Depois diz que apresenta a fonte de recursos. Para poder pagar o 14º salário. Nessa reunião. Vai estar o presidente do INSS. Vai estar o representante do Ministério da Economia. E nós aí. A Ieda Gaspar também. Que vai representar a Confederação Brasileira. De aposentados e pensionistas brasileiros. Então vai ser muito legal. Muito importante que você acompanhe. Eu vou transmitir de lá ao vivo para vocês. E você vai saber tudo o que acontece. Com o 14º salário. Na terça-feira. No dia 25. Eu vou ter que viajar aqui. Só para você ter uma ideia. Eu vou fazer mais de 300 quilômetros de carro. Para chegar em Porto Alegre. Para chegar no aeroporto Salgado Filho. Para voar até Brasília. Com três horas de voo. Vou levar o Lucas aqui da minha equipe. E o Maico vai ficar aqui na retaguarda. Para ficar passando as informações. E transmitindo aqui da base. Dos canais da João Financeira TV. Para você ficar bem informado. Ou bem informada. Sobre o que acontece lá em Brasília. E agora. Como eu falei que as pessoas vão querer ganhar. Eu vi que a Áurea está comentando aqui. A Ana Beatriz está dizendo que vai ganhar também. A Felícia. O Alex Mendes aqui. Ele está confiante. Porque ele está mandando um monte de carinha. Ele é membro do canal. E os membros vão ter um sorteio exclusivo. Os membros vão ter um sorteio exclusivo. A partir da semana que vem. Eu vou explicar também. Só para os membros. Então inclusive. Você pode se tornar membro do canal aqui no YouTube. Clicando em Seja Membro. Vai participar do sorteio exclusivo. Dos membros do canal. Então. Esse sorteio funciona assim. Nós vamos fixar agora. O link aqui no comentário. Se você não fez o cadastro. Vai dar tempo de você fazer. Porque eu vou explicar o que é que acontece. Na segunda-feira de manhã. Gente. Olha só. Deixa eu fixar aqui o link. E presta atenção. O prêmio vai ser maior do que R$250. Quanto vai ser? Segurando que eu já vou explicar. Você vai fazer o cadastro na live premiada. Na segunda-feira de manhã. Já às 10 horas da manhã. Eu vou fazer já o sorteio. E o valor eu vou deixar você curioso. Mas vai ser mais. Vai ser maior do que R$250. Então já anota na sua agenda. Faz o cadastro aqui na live premiada. João Financeiro. Porque o negócio é ao vivo gente. Aqui eu ligo para o seu telefone. Você atendeu. Ganhou na hora. Então já avisa as pessoas da sua família. Manda fazer o cadastro. Compartilhe essa live. Quem está chamando a sorte. Aperte o like. O sorteio vai ser segunda-feira. Às 10 horas da manhã. Mais do que R$250 de prêmio. Para você e para a sua família. Eu faço isso por quê? Porque quem sabe o pouco para mim. Seja muito para você. E aí eu consigo ajudar você. No que você vai precisar. Eu não sei. Mas se você quiser comentar aqui. O que é que eu vou ajudar você. Se eu pagar esse prêmio para você. Se você ganhar. Você vai pagar as contas. Você vai comprar remédio. O que é que você vai fazer com esse dinheiro. Porque é você. Você que está olhando agora. Para o seu telefone celular. Para o seu computador. É você que eu estou sentindo. Que vai ganhar segunda-feira. Porque eu vi que você está precisando. Então já compartilha esse vídeo. Se inscreve nesse canal. Porque aqui eu quero trazer informação. Eu quero lutar por você. E pela sua família. E quero dar prêmio em dinheiro. Porque o dinheiro ajuda as pessoas. E eu quero humildemente ajudar você financeiramente também. Que Deus entre na sua casa. Abençoe você. Que você tenha um excelente final de semana também. Um dia de paz. Um dia de harmonia. Porque eu gosto muito de você. Pode se sentir amado. E eu vou estar por muitos e muitos anos aqui. Lutando. Batalhando por você. Eu quero ver você sempre aqui no canal. Muito obrigado. Pela sua presença aqui no canal. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Você faz parte da minha família. Muito obrigado. 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 Obrigado.